Hoje é dia 14 de setembro de 2014, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Jovano Luiz Moreira, estamos aqui na Ocupação Esperança, na região do Isidoro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui é a horta do Zé. Tudo bem, Zé? Tudo bom. Meu irmão, firme na luta? Na luta. É aqui já há mais de um ano aqui na Ocupação Esperança, né? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses, a ocupação tem mais de 2.500 famílias. Conte um pouquinho da realidade sua, da sua família, por que vocês tiveram que vir aqui para Ocupação Esperança, o que você já construiu e por que vocês estão determinados a não sair daqui sem mais, sem menos. Ué, eu vim para cá para sair de fora do aluguel, porque eu já não estava aguentando mais o aluguel. Eu ocupava 150 contas de aluguel com mais água e a luz vai para 700, em torno de 700, 800 reais por mês. E você trabalha de quê? Eu trabalho pedreiro. Então, como tem a ocupação aqui, eu vim para cá para me sair fora do aluguel. Você tem esposa, filhos? Tem esposa, filho, moro no bairro, dois filhos comigo, você entendeu? E eu estou na luta aqui, eu não vou desistir disso aqui, porque a gente é besta. Já construiu? Já construí. Já gastei 10 mil reais aqui nessa construção. Sua casa? Você já investiu quanto aqui? Faz 10 mil reais. 10 mil. Já construiu a horta? Já construí minha hortinha. Minha hortinha está aí, ó. Apresenta para nós aqui, tomate. Tomate. Tomate, alface, almeirão, mostarda, selva. Coisa boa demais, né? Tem mais outras plantas aí, que é isso que eu estou fazendo aqui. Quem precisar de vir aqui para eu querer um pé de alface, um pé de corvo, eu dou. Então, eu estou fazendo isso mais para, não é para mim não, é mais para todo mundo. É para a comunidade, né? Para a comunidade, para ajudar todo mundo. Igual eu preciso, igual os outros precisam também. Então, eu não estou aqui, não estou à toa não. Eu estou aqui na luta para guerrear com todo mundo. E já falei e falo, eu só saio daqui morto. Porque se eu tiver de sair desse barraco meu, desse terreno, dessa área minha aqui, eu só saio morto. Que vivo eu não saio, não. Porque os covardes que saem. Mas eu não sou covarde, não. Eu quero ter um lar para minha família. Eu quero ter uma casa para minha família, para meus filhos. Basta de pagar aluguel? Cansei de pagar aluguel. É 10 anos pagando aluguel. Então, cansei de pagar aluguel. É 400 reais, 450 reais. Não é quatro cruzeiros, não. Então, todo mês eu tenho essa dívida comigo. E moradia popular ou os covardes não fazem? Ninguém faz. Né? Ninguém faz essa moradia popular. Cadê essa moradia que eles prometem, prometem, prometem? Então, eu quero ter o meu lar. Na minha obra, que já gastei na construção aqui. Arrancando da boca dos meus filhos. Para me fazer meu cômodo aqui. Para me morar, para me ter uma paz, para me ter um sossego. Sair fora do aluguel. Agora, você está achando que a gente é trouxa, que a gente é pobre? A gente é besta? Não. A gente é covarde? Não. Ninguém é covarde. Tem alguns medrosos. Só que eu não sou esse tipo de gente, não. Se eu vir para a luta, eu vou lutar. Eu quero ter alguma coisa para os meus filhos. Ô Zé, e quando a gente ouve essas coisas na imprensa, que às vezes até o prefeito, o Rubel, fica espalhando por aí, e fala, ah, nas ocupações tem um bando de vagabundos, gente armada, os invasores. Como é que você, o que é a realidade mesmo do povo que está? A realidade que tem mesmo, pai, Frei, mais vagabundos tem, sabe aonde que é? Lá dentro do congresso. Congresso. Lá, lá que estão os vagabundos. Na cadeia. Lá tem. Mas aqui não, aqui tem a maioria. 99% aqui é trabalhador. É gente direita, gente honesta. Porque aqui não tem bandido, não. Aqui são pedreiros? Pedreiros, servente, capiteiro, armador. Motorista. Motorista. Serralheiro. Serralheiro, tem tudo. Vigia. Vigília. Você entendeu? Aqui não tem bandido, tem que ser vagabundo. Doméstica. E eu acho que tem domésticos. Se for precisar, tem uma enfermeira também, a gente arruma por aqui também. Dentista que tem. Você entendeu? Só que é o seguinte, não é vagabundo, não é bandido, não. É gente trabalhador, gente honesta, gente que quer um lar para... E que constrói a cidade, né? Constrói a cidade. Faz funcionar as empresas. Faz funcionar, é. As fábricas, os comércios, tudo, né? Tudo, tudo. Então, se eles estão achando que aqui tem bandido, igual falaram lá que aqui tem cento e poucos moradores, mentira. É mentira. Falaram que aqui tem bandido, mentira. Aqui não tem bandido. Aqui tem gente trabalhador. Gente trabalhador. E a Ocupação Esperança está organizada, né? A Ocupação Esperança está organizada, sabe? Toda organizada. Aqui é organizada em ruas. Em ruas, luz, nem água. Só falta o Márcio Lacerda tomar vergonha na cara e acabar de liberar esse tempo pra gente aqui pra acabar de descer um asfalto e uma luz mais dignidade com a gente. O Márcio Lacerda é o prefeito de Belo Horizonte, né? É o prefeito de Belo Horizonte. É aquele Márcio Lacerda lá mesmo, lá que ele está falando. Porque por ele, só tem vagabundo e bandido aqui. Mas aqui não tem isso, não. Aqui tem gente honesta, gente trabalhador. Só tem gente trabalhador nesse lugar aqui. Tanto no Esperança, tanto no Rosa Leão, tanto no Vitória. Não tem as bandidárias que ele está falando, não. Tem. Bandido, todo lugar tem. Todo lugar tem bandido. Mas sabendo do que ele está fazendo, do que ele não está fazendo. E o que eles deixam de fazer também, ninguém interessa pra eles. Pra gente, né? Interessa pra eles lá. Porque se eles é vagabundo, eles que tem que procurar, saber e chegar no local onde que está o vagabundo. Não é ficar culpando todo mundo que está morando que tem bandido, não. Porque a maioria daqui que eu conheço, que eu sei que tem aqui, só a gente trabalhador, a gente é honesto. Ok. Zé, parabéns pela luta aí. Obrigado. Vamos seguir lutando pra gente ter alegria. E minhas hortinhas eu vou continuar de novo, tá? Que vai ter mais dez canteiros de horta que eu vou fazer pra comunitária. Você está fazendo uma horta comunitária, né? Pra comunitária. Que beleza. Parabéns. Eu gravando aqui é o Frei Gilvander, Luiz Moreira, aqui na Horta do Zé, aqui na Ocupação Esperança, aqui em Belo Horizonte, hoje dia 14 de setembro de 2014. Um abraço. Frei Gilvander. Obrigado.